Oi amigos, oi família, tudo bem com vocês? Vou começar mais um vlog da nova saga. Hoje eu já estou em Nígata. Ontem eu saí da minha casa, peguei um shinkansen até Nagoya, e de Nagoya eu peguei um ônibus até aqui em Nígata. Passei a noite inteira viajando pra chegar aqui, e agora eu tô num apartamento emprestado. O Santos me deixou aqui só pra eu tomar um banho, descansar um pouquinho, porque 11 horas eu já tenho que ir pra escola. Um apartamento tão fofinho, eu acabei de mostrar lá nos meus stories, inclusive, queria muito ficar aqui, mas eu não vou ficar, vou ficar em hotel, acho que vai ficar outra pessoa aqui. Não tem vaga pra mim aqui, infelizmente, mas eu ia adorar ficar aqui. Bem aqui na frente tem um shopping e tem um ponto de ônibus que passa da autoescola, passa de hora em hora. Olha que perfeito, né? Mas tudo bem, vamos ver. O hotel que eu vou ficar é bem mais longe da escola, não tá longe do shopping, mas tá bom também, né? Vou pôr o hotel só pra dormir mesmo, então tá bom. Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês esse apartamento também. Será que eu coloco como turno meu novo apartamento? Não vou, porque eu não vou ficar aqui, né? Talvez, vou pensar. Vocês vão acompanhar pelo título do vídeo, então bora lá. Deixa eu virar a câmera. Ali é a porta de entrada, tá? Vamos perder a preguiça, vou lá mostrar pra vocês. Aqui é a porta de entrada, ó. Assim que você entra, já tem um armarinho aqui, ó, pra você guardar os sapatos. É um armário pequeno, mas muito eficiente, porque ele vai do chão até aqui em cima. Temos um guarda-chuva aí. A escada é com carpete, né? Mas tá bem novinho esse apartamento. Aí, assim que você chega aqui, pro lado esquerdo, já vamos pra cozinha, banheira e quarto. Pra esse lado aqui tem um recuo, que eu não sei, acho que era a intenção de fazer talvez um escritório aqui, alguma coisa assim, não sei qual foi a intenção da pessoa que fez esse recuo aqui. Acho que é porque é a entrada do apartamento de... Ah, enfim, não sei. Aqui já tem uma geladeira, micro-ondas e forninho. Gente, tudo muito gracinho, muito limpinho, muito novinho. Pra cá a gente vai pra banheiro e lavanderia, já eu mostro, vou continuar aqui só mostrando a cozinha, ó. Panela de gohan, aqui tem coisas pra você guardar louça, acredito eu. Um fogão. O apartamento tá super bem equipado, ó, com panela e afins. Aqui na lateral tem... Ó... Todo muito bem equipado, gente, muito fofinho. Aí aqui já tem a lavanderia, ó, tem a máquina de lavar. Olha esse nicho que gracinho já com os produtos ali. Ó... Aí aqui o ofurô. Muito bonitinho também, tudo muito limpinho. E aqui tem o banheiro da privada, ó. Também separadinho, tudo bonitinho. Eu não sei quem é que vai ficar aqui, como que funciona, se é da autoescola Estrada. Eu vou perguntar pro Santos e se for da autoescola Estrada esse apartamento, eu vou deixar aqui pra vocês, tá? Aí entrando aqui, desse lado já tem um espelho. Então, foco. Aqui a mesa. Minha mala guerreira. Outra mesinha aqui. Aqui um armário top. E dentro desse armário tem tudo pra você estender a sua roupa, sabe? Então, você pode lavar a roupa de boa, ó. Os negócios pra você pendurar suas calcinhas. Aqui pra você pendurar sua roupa. Aspirador. Nossa, muito bom, né, gente? Aqui tem televisão. Tem até secador. Olha aqui. Como chama? Alicate de unha, tesoura. Tem tudo. O que será isso? Não sei. Não sei o que é isso. Mas tem isso aqui também. Despertador, que é muito importante pra quem tá estudando, né? E uma cama maravilhosa. Olha que legal. Você sobe aqui muito. Pã, pã e... Tá na cama. O que é isso aí? Isso aí deve ser as toalhas. Que ele deve ter pago pra poder usar. Eu não vou usar. Vou usar a minha. E é isso. Ah, achei muito gracinha esse apartamento. Ficaria aqui muito feliz. E aqui, pra mim, o mais importante que contou muito... Olha lá. Tcharam! Bem em frente tem um shopping. Não sei se vocês estão vendo muito, porque tem tela aqui nessa janela. Será que eu consigo abrir a tela? Ah, eu consigo. Olha aí. Tem um shopping, gente. Vocês têm noção? Tem um shopping aí. E bem aqui tem o ponto de ônibus. Bem nessa plaquinha aqui, ó. É o ponto de ônibus da autoescola. Ela passa aí. O ônibus passa aí de hora em hora pra pegar os alunos. Seria show de bola ficar aqui, né? Mas eu acho que já vai ter gente pra ficar aqui. E aí 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 Tô lavando a minha roupa Aqui no hotel E você paga 200 ienes Pra lavar E agora pra secar Eu coloquei 200 ienes também Pra ficar uma hora Aí depois eu vou ver se vai secar Porque ele falou que ela não seca muito bem não Mas vamos tentar, né Eu tirei até do saquinho Pra ver se seca melhor Esses saquinhos eu vou deixar lá no quarto estendido Que daí eles secam rapidinho Essa parte aqui Da lavanderia Bem gostosinha Até aqui tem uma cadeira de massagem Arracou em 10 minutos Ali tem armarinho se você quiser guardar alguma coisa Tem um sofá pra sentar, né Aqui desse lado As máquinas Aqui tem um negócio pra pegar água Micro-ondas Aqui tem maquininha de cerveja Gente, olha que top Ó Maquininha de cerveja Maquininha de bebida E aqui algumas coisinhas pra comer também Se você quiser Aí quando a gente entra Deixa o sapato aqui E ali tem um sem, ó Acho que eu não sei Se eles estão limpando Alguma coisa É Ai, tá tudo escuro Não vai dar pra eu filmar pra vocês Porque eu não tenho a menor ideia de onde que acende a luz Achei Tcharam Acendeu Ui, eu tenho uma balança aqui Deus me livre Ai, tem outra máquina aqui Não sabia Bom saber Tem secador Tem tudo O que que é isso aqui Tô descobrindo Nossa, que quente aqui É um tônico Olha, dá cocer ainda Aí sim, hein Um banheiro E aqui Ó Aí eu tenho medo desses lugares, gente Acho meio tenebroso Ó Pra tomar banho E ali a água Tipo uma piscina, assim Cheio de água Ele é quente aqui dentro O japonês ama esses lugares Deus me livre Muito obrigada Mas não quero Sai, tem tapetinho Você pode deixar suas coisas aí, ó Muito legal, né? Mas não quero Obrigada Obrigada de nada Vamos apagar todas as luzes E é isso Eu vou deixar minha roupa secando E agora eu vou comprar meu almoço Porque já 11 horas Uma e meia Eu volto pra escola Gente Nem tenho gravado mais vlog Meu Deus Eu até esqueci que eu tava fazendo vlog Os dias estão tão corridos aqui Tá tão em Sogachi Tô com a porta do armário aberta ali Porque eu tava lavando roupa Que foi a última vez A última coisa que eu filmei pra vocês, né? Eu indo lá lavar roupa Hoje é domingo Hoje é domingo aqui Dia 13 de setembro Aniversário da Liza Hoje a Liza tá fazendo 5 aninhos É... Não tô lá com ela, né? Obviamente Mas por um bom motivo Então não estou me abatendo por isso Não estou me apegando ao lado triste E sim ao lado feliz, né? E... Quando eu voltar Eu vou fazer uma festinha pra ela Daí eu filmo tudo pra vocês Eu já tô meio que organizando Assim... Assim... Vai ser uma festinha meio que às pressas Às pressas não Meio... Mó organizada Eu diria Talvez Não sei Eu não sei nem porque que eu não... Enfim Não me planejei esse ano pra festa Nem nada Mas mesmo assim nós vamos fazer E daí eu filmo pra vocês Agora É... Hoje eu tive aula É... Terminei cedo, né? Por isso que eu tô indo lá Fui lá lavar roupa Porque eu já não tinha mais uma meia Pra amanhã eu já não tinha mais meia pra usar Não tinha mais nada E por isso que eu já fui lá lavar roupa Porque, gente Tá sendo corrido Todos os dias Eu tô chegando tarde Geralmente eu chego 7, 8 horas da noite aqui Por isso que eu nem tô gravando nada É... Lá dentro da autoescola Eu fiz um vídeo lá Provavelmente vocês já devem ter assistido Se você ainda não assistiu Vai ver o último vídeo Que é o tour pela autoescola Tour esse que inclusive Eu tô dando várias dicas De como que funcionam as coisas por aqui, tá? Então é importante você Que tá pensando em tirar a carta Assistir esse vídeo E... E... Tipo assim Não tem muito intervalo É uma aula atrás da outra Então por isso que eu não tô filmando nada Até porque eu também não tô fazendo nada demais Eu não sei estudar Vem pra hotel Come e tal Minhas refeições Eu estou mostrando pra vocês Lá no meu Instagram Portanto se você quiser ver as coisas Em tempo real Me siga por lá Por favor Poliana 13 Andressa Eu vou deixar aqui pra vocês Então não sobrou muita coisa Pra eu filmar no vlog Agora, hoje, dia de domingo Olha Sumou Que fofinho Dia de domingo não tem janta Aqui no hotel Domingo passado Eu fui jantar no restaurante No gasto E eu pretendo fazer o mesmo nesse domingo Porque eu amo esse restaurante E lá dá pra eu comer uma comidinha gostosa Daí eu já aproveito Eu tomo um choppinho E já fico relaxada Volto pra cá e dormo E fica tudo muito bem Bebe só uma cervejinha Nem dá nada Sou forte Já tô acostumada Agora são 5 horas Minha roupa fica pronta 6 horas E enquanto isso Eu vou comer esse pãozinho aqui Que eu comprei na maquininha lá embaixo E eu vou fazer um café pra mim Aqui no No hotel Será que eu fiz tour daqui pra vocês? Deve ter feito Deve ter feito Deve ter Deve ter aí Deve ter Vou mostrar bem rapidamente pra vocês O quarto que eu tô Eu vou ficar em hotel Check Aí aqui um banheiro básico Check E a cama Minha mala eu já desfiz, ó Tem um anarinho aqui Eu coloquei minhas roupas aqui Eu trouxe um tênis Aliás, dois tênis Um tá lá no uso Uma sandalinha Um vestidinho Uma camisa Bluzinhas, 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 calça Lá nessa autoescola Não pode mostrar Tem essa garrafa aqui, ó Daí você coloca água quente nela Só liga na tomada E prepara o seu cafezinho Aí eu comprei Na Em uma farmácia Que tem aqui do lado Esse caputino aqui, ó Que inclusive Você que mora aqui no Japão Minha amiga Por favor Compre esse aqui, ó Aqui Desse lado Que caputino maravilhoso Nossa, ele é muito bom Muito cremoso Tá super aprovado Eu sempre comprei O da caixa verde Mas esse daqui É muito mais gostoso Eu amei, amei Então Eu ainda tenho Tem Eu vou fazer um café Agora pra mim Xícara e copo também Tem ali, ó Não tem colher, né Mas aí eu pego esse daqui Lá embaixo Na recepção Porque Lá embaixo Tem maquininha de café também Então Se você quiser descer E pegar um café lá Pode pegar também É de graça Você pode tomar Quantos você quiser Mas Eu prefiro fazer aqui No quarto E ficar por aqui mesmo Essa semana também Eu fui comprar Umas frutinhas Pra mim, ó Mostrei lá nos stories Frutas de ouro Caro Meu Deus Como fruta que é caro Jesus Maria José Mas enfim Vou tomar meu cafezinho agora Depois mais tarde Eu levo vocês Pra ir jantar comigo Tá bom? Gente Já tô indo embora Pra mim Pra fazer tudo Pra fazer tudo Deu tudo certo Mas eu sentava Eu não tenho que falar Eu não tenho que falar Mas eu não tô sentindo Sério Eu pensei Será que eu fui Quando eu fui Eu não sei nem que falar Foi tanta noção De eu só Tendo lá Depois Escrevendo Agora eu tô Tendo no avião Peguei um avião de mim Que tá no plantão chinoso De chinoso Mas eu não tenho Um ônibus E depois Eu vou pegar o modo Da próxima estação Não lembro Mas eu tenho a notar Eu vou pegar um chinco Então sempre De maior Eu vou lembro Isso tudo Pra eu conseguir Chegar na minha casa No meu hotel Hoje Nossa Eu tô feliz demais Eu tô feliz demais